Electron, open night, open night, Electron A luz e o sol unidas estão e vão liberar outra emoção Jokebox é luz, Jokebox é sol Irã te levar ao mundo de Electron, Electron A luz e o sol unidas estão e vão liberar outra emoção Jokebox é luz, Jokebox é sol Irã te levar ao mundo de Electron, Electron Liberta 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 A tia grande é a origem de todo o movimento. O silêncio é a origem de todo o som. O escuridão é a origem de toda a luz. Além da luz. Incluso o bairro na hora abacar. Ah, vai lá, vai lá. E aí 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 E aí